A construção, porque começa a construir, antes de parar, é popular, para ver se vai a frente, se não vai. É antes de levantar o alicerce, para não ser envergonhado. Na verdade, o que está se dizendo aqui é o seguinte, eu preciso cuidar de cada detalhe da minha convivência com Deus. Eu preciso cuidar das coisas que aparentemente são pequenas, porque coisas grandes são construídas a partir de coisas pequenas. Uma torre é enorme, o tijolo pode ser desse tamanho, mas se não tiver tijolo, não tem torre. Entendeu? E às vezes a gente sonha com uma torre e esquece que a gente precisa adquirir tijolos. A gente sonha com uma torre e esquece que naquela época a gente precisa formar o dado, cada tijolo. Mas a gente sonha e esquece de saber se a gente vai ter condição de produzir e tudo mais. Então, a igreja precisa estar sempre muito desperta. Eu creio que esse é um conselho de um pai ao filho. Olha, filho, pense em coisas grandes, mas valorize por demais as coisas pequenas. Pense nas coisas visíveis, porque as coisas grandes, sejam elas materiais, ou sejam elas de qualquer outra natureza, realizações, as coisas grandes são muito fáceis da gente ver e, portanto, é muito fácil da gente poder pensar nisso. Mas as coisas pequenas, que particularmente esse texto diz, são coisas invisíveis, mas indispensáveis. Mandar sobre os princípios da palavra de Deus, observar os mandamentos de Cristo sobre a nossa vida, manter o caráter íntegro, alivado, a despeito das circunstâncias, manter a dignidade daqueles que representam o Cristo sobre essa terra, porque para isso a igreja foi distribuída. Então, algumas coisinhas, o cuidado, o cuidado de pessoas, o cuidado de vidas, a atenção, o carinho, o afato, o acolhimento, o olhar à causa daqueles mais necessitados, sabe, isso é coisa que a gente pode se perder por coisas muito grandes, porque as coisas muito grandes passam a ser altas e, infelizmente, quando não cuidado, é isso que o texto está falando, das questões menores, os altos grandes não vão chegar, não vão chegar, a dor não vai ser feita e o inimigo pode acabar rindo de nós, rindo de nós, zombando de nós, porque por falta de olhar as coisas pequenas, das quais as grandes são construídas, nós podemos deixar de construir grandes coisas, de avançar para grandes vitórias. Então, temos recebido vitórias até aqui, creio que sim, senão não estaríamos aqui, celebrando os 16 anos, mas queremos, não somente, partir daqui para frente, agradecendo aquilo que já foi feito? Não, com certeza, queremos construir mais, e é assim na nossa vida, não é? Independente de ser, de uma palavra na igreja, é assim na nossa vida. Nós abençamos vitórias, nós queremos viver mais vitórias. Aqueles que têm esse entendimento de fé, queremos viver mais vitórias para a glória de Deus. Mas eu te digo uma coisa, para continuar vivendo as vitórias, que interessam a Deus. Cuide das coisas pequenas. Olhe para a sua vida e veja, eu tenho importado muitas pessoas, eu tenho importado no cuidado, eu tenho importado em não ter aceso a chama espiritual no meu coração, a partir da palavra de Deus, a partir de uma vida de oração, eu tenho importado umas pequenas, minúsculas coisas das vezes, tão pequenininhas, que podem se perder, não é? Podem se perder. Então, eu diria para a minha filha, eu creio que os filhos da igreja, o seguinte, Lorena, não perca os seus valores. Eu brinquei aqui que ela é crente, irmãos, louvado seja Deus por isso, ela é uma crente pervorosa, em sículo do Senhor, comprometida com vidas, comprometida em sículo lá, comprometida com a evangelização. Primeiro dia dela na faculdade, ela disse, vamos tomar uma chupada? Primeiro dia. Primeiro. Vamos tomar chupada? Eu já vi a realidade de perder jovens e adolescentes no momento que entravam no ensino superior, daram o ambiente hoje das nossas faculdades, as públicas, Deus do livre, não é? Eu sei que alguns irmãos passaram por lá e talvez alguns ainda não estejam, mas o ambiente acabendo, o ensino é um ambiente que corrompe aos meus valores essenciais para qualquer um, para qualquer um. E aí a gente lê, então o conselho que eu daria a ela é sonhe, sonhe, invista nos seus sonhos, invista mesmo, pense mesmo nos lugares aonde Deus pode te levar e em todo lugar que Ele te leve, seja para a glória dEle. Mas para você chegar lá, lembra dos tijolinhos, lembra das coisas boas, lembra do que você ouve, lembra da simplicidade, lembra da humildade, lembra da fidelidade a Deus. Lembra dessas coisas e não te aparte dessas coisas. Lembra dos valores familiares que foram plantados por você através da palavra de Deus e não te aparte dessas coisas. Vá sim em busca de sonhos, vá atrás de coisas grandes, com as coisas das crianças. No casamento a gente vê isso, não é? No relacionamento familiar, às vezes a família está tão focada em adquirir tantas coisas, tantas coisas que não tem tempo para uma coisa, para ser família, para ser família. Não é? Tantas coisas, tantos sonhos, tantos planos e tantos rispidados, pequenas coisas, às vezes de um gesto, de uma palavra de carinho, de um elogio, de uma brincadeira, de um bom humor, porque estamos tão focados nas coisas grandes que acabamos perdendo as coisas mais importantes.